Bom dia galera no meu canal no YouTube Galera, muito obrigado aí a vocês que estão inscritos aí no meu canal no YouTube Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando Gratidão a vocês que estão me seguindo aí, pessoal Só vou mostrar pra vocês aqui um pé de pau d'arco E aqui também, né, na nossa região, o pessoal chama de pé de pinho, né Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá bonito, viu Nessa época do ano ele fica muito bonito e eu vou mostrar pra vocês, tá bom Se inscreve aí no canal do Fabio Ferreira YouTube, deixa os likes Compartilha o vídeo aí pra mim, galera, pra dar a força aí, tá bom Um abraço, um gratidão a vocês que me seguem Olha aí, galera, como que é lindo Esse pé de pinho, esse pé de pau d'arco, galera Essa época do ano, como que ele fica, como que ele fica bonito, pessoal Olha só, pessoal Lindo demais, né, galera Gratidão, viu, pessoal Vocês estão me seguindo aí, gratidão Só que tem outras pantinhas embaixo aqui Gratidão mesmo, pessoal Vocês estão me seguindo aí, ó No canal do YouTube Gratidão mesmo, viu Sem palavras pra agradecer vocês Olha por baixo dele, galera Como que é por baixo dele Olha só como que ele tá de fulô, pessoal Olha por baixo dele, como que ele tá de fulô, galera É lindo demais, né, pessoal Muito bonito, viu, pessoal Bonito mesmo Pé de pinha Aqui os pessoal chamam de pé de pinha E muitas pessoas também conhecem como pó d'arco, né, pessoal Pé de pinha, pé de pó d'arco Tá no mesmo, né, pessoal Só fica bonito demais, né, pessoal Olha só Muito lindo, viu, pessoal Muito lindo mesmo, viu Então é isso, galera Se inscreve aí no canal do Fábio Ferreira YouTube Compartilha os vídeos Deixa os likes Quem quiser comentar abaixo Fica à vontade, tá bom, pessoal